Por que você não casa com uma menina bem gostosa, hein menino? Com uma menina linda. Eu vou... Por quê? Hein? Por quê? Eu tô... Oxi! Eu tô sentindo que é... É um abraço só de amizade, Carminhúcia. A mão já tá no meu peito, Carminhúcia. Cleide. Amarleide. Pra me dizer o quê, Amarleide? Marleide, me aceite com um amigo. Gostei de você. Eu tô sabendo que você também gosta de me curtir. Então curta assim. É meus dedos, Carminh. Eu não confio nesses dedos, minha gente. No nome do seu, eu não se mexo de jeito nenhum, é eu. Apaga, Carminhúcia. Apaga, Carminhúcia. Tá me dando vertigio. Assim de apertar, assim. Tava esse queixando de dor. Veja isso aí. Vai. Tami. 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 Vai. Isso. Posição central de cadeia. Isso. Tami. Isso. Vai. Isso. Olha. Quicadinha, 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 quicadinha. Que cor, que cor, que cor. Isso. 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 É Karate Kid. Tami. De lado, Tami. Tami. De frente. Olha. Isso. Caiu o peito, caiu a bunda, caiu o teste, caiu tudo. Isso. Mijou sentada, cocorou. Epa. Muito bem, minha filha. Vou perder 75 anos, dia 30. Ninguém diz, minha filha. Mas soca. Diga. Diga, novinha. Novinha. Do poder. Do poder. Gostosa. Gostosa. Peito murcho. Peito murcho. Pior que não sou sacerdote. Eu não gosto disso. Não gosta. Não. Cadê o dedo, Carminhúcia? Meu pai, parece uma... Parque, minha linda. Traga uma colher pra mexer o café aqui rapidinho. Não, deixa que eu mexo, meu amor. Mexer como? Como o dedo. Como é isso, Carminhúcia? Oi. Oi, o que é isso, Carminhúcia? Mulher, mulher. Saudade de gravar pra você de manhã, tarde da noite, de verdade. Mas, ó, amanhã, às 19 horas, eu volto pra fazer a ligação de quem vai ganhar o caminhão de prêmios e vai estar na próxima temporada. E fica aí, continua aí. Me dá só uns 5 dias de descanso. Eu preciso descansar minha cabecinha. Vou ficar com meu pai, que tá vindo pra cá. Vou dar uma respirada. E daqui a uma semaninha eu volto com tudo, com um monte de conteúdo pra vocês. Não é só no rancho que acontecem essas coisas, não, viu? Então fica aí. E todo mundo que tá ficando aqui, que chegou novo, vai. Obrigado. Seja bem-vindo. Fica aqui comigo. Tá só começando aqui nossas aventuras, nossas resinhas. Então é isso, tá? Vocês viram que nossa Carmem Lúcia já tava doentinha. Foi morar com o papai do céu. E é isso. Ainda tô meio cansado, mas daqui amanhã eu retorno pra... Tô falando de que mesmo? Ah, lembrei. É isso. Então amanhã eu volto. Ligo pra quem ganhá-lo, né? Com fé em Deus. Boa sorte aí. Boa sorte. Cruzo os dedinhos. Não vou botar mais link. Pessoal tava me pedindo. Não vou botar. Já tá ótimo. Não quero botar mais, não. Tá? Então quem participou, participou. E amanhã às 19 horas eu ligo, tá? E fica aqui comigo. Depois que eu fizer a lidação, vou ter que aos 5 dias... Pra voltar. E aí depois eu volto pra gente viajar. E conhecer histórias. E gravar conteúdos. Então é isso. Fique bem. Que Deus abençoe. Ah, é isso.